Thomas Malthus foi um economista inglês que desenvolveu uma teoria sobre o crescimento populacional e a produção de alimentos. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso. No final do século XVIII, o crescimento da população na Inglaterra e em outras partes da Europa acelerou devido ao aumento da produção agrícola. As potências europeias estavam importando alimentos e recursos de outras partes do mundo que eram escassas em casa e exportavam parte de seu excesso de população para as colônias. Porém, a ameaça de escassez e fome ainda era um fato da vida de muitos europeus. De fato, o crescimento populacional levou as pessoas às margens da subsistência em um ambiente já empobrecido. Em comparação com alguns séculos anos antes, a Europa tinha menos florestas e menos vida selvagem. Nas cidades, o desconhecimento sobre higiene levou a doenças epidêmicas e, em combinação com a escassez de alimentos, levou a uma alta mortalidade. Apesar de todos esses problemas, as taxas de natalidade ainda superavam a morte. Mas havia outro desenvolvimento, a era da razão, frequentemente chamada de iluminismo. Pensadores e cientistas de toda a Europa desenvolveram ideias sobre justiça social, alívio da pobreza e saneamento. Em resumo, essas pessoas acreditavam no progresso ou na melhoria das condições de vida de todos. Thomas Malthus foi um economista político e pensador do iluminismo que observou a crescente população com crescente preocupação. Sua teoria é muito simples, para usar suas próprias palavras. Por natureza, a comida humana aumenta em uma proporção aritmética lenta. O próprio homem aumenta em uma proporção geométrica rápida, a menos que o vício pare. O aumento dos números é necessariamente limitado pelos meios de subsistência. A população invariavelmente aumenta quando os meios de subsistência aumentam, a menos impedidos por verificações poderosas e óbvias. Malthus baseou seu raciocínio no fato biológico de que todo organismo vivo tende a se multiplicar em uma extensão inimaginável. Existem dois tipos de controles que podem manter a população ao mesmo nível dos meios de subsistência. Eles são preventivos e positivos. A base matemática dessa ideia é o princípio de que a população está crescendo em uma taxa geométrica 2, 4, 8, 16, 32, etc. O suprimento de alimentos, por outro lado, aumentou apenas de maneira aritmética. 2, 4, 6, 8, por aí vai. Então, resumindo, a teoria de Malthus prevê que se a população crescer muito mais rápido que a produção de alimentos, o crescimento será verificado no final pela fome, pelas doenças e pela guerra, um processo que é chamado de crise Malthusiana. Malthus recomendou o uso de verificações preventivas para que a humanidade escapasse da miséria iminente. Porém, entretanto, todavia, as conclusões pessimistas de Malthus não foram confirmadas pela história dos países da Europa Ocidental. A população não aumentou tão rapidamente quanto previsto por Malthus. Por outro lado, a produção aumentou tremendamente devido aos rápidos avanços na tecnologia. Como resultado, o padrão de vida das pessoas aumentou em vez de cair como previsto por ele. As mudanças na produção agrícola como a Revolução Verde, o agronegócio, os fertilizantes e os pesticidas e, agora mais recente, o OGM, realmente afetaram a tese Malthusiana, que foi escrita muito antes de surgir tudo isso. O maior problema com os alimentos não é a produção, mas a distribuição. A cada ano que passa, a humanidade chega a números extraordinários e não sabemos se a teoria Malthusiana, algum momento, poderá fazer sentido.